Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo, vai, todo mundo, cantando com a gente, hein? Quero ouvir. Desde quando te encontrei, já não pude te esquecer. Foi bom sonhar com você, você. Eu queria te falar, que é tão lindo a tornar. Se eu sonhar com você. Com você também senti, que alguma coisa aqui dentro, começou a mudar em mim. Só você me faz pensar em amor, em amar. É tão pura e frágil meu coração, nem ao menos sei o que é paixão. Quero aprender com vocês. Todo mundo. Quando eu sei que vou te encontrar, imagina o que vem me falar, pra namorar com você. Com você também senti, que alguma coisa aqui dentro, começou a mudar em mim. Só você me faz pensar em amor, em amor, em amar. É tão pura e frágil meu coração, nem ao menos sei o que é paixão. Quero aprender com você. Com você. Vou sonhar outra vez com você. 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 Abertura